A parte estava aqui na oficina que acabou e aconteceu um acidente aqui na oficina Acidente aqui galera, uma cruzilhada aqui Na oitava rua aqui Calma, foi batido aqui, o bateiro bem novo Vou ter aquele gol ali, envolvido no acidente Bateu grande aqui hein Eu estava lá dentro também, escutei só uma pancada Batido